Olá, boa noite pra você, um bom começo de semana. Olha, motorista com sinais de embriaguez invade casa e moradores ficam presos na estrutura de uma residência. Após divergências entre seus integrantes, CPI da pandemia, adia a votação do relatório para a próxima semana. E você vai ver também. Começou nesta segunda-feira, na Orla da Ponta Verde, o Salão do Imóvel Ademe. Autoridades visitam obras do novo terminal de passageiros do Porto de Maceió. O projeto está orçado em 5 milhões de reais. Governo do Estado assina ordem para a construção de mais 15 creches em Alagoas. Essas e outras notícias agora no Jornal do Estado. E pra você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Jornal do Estado. A gente começa essa edição falando que o motorista com sinais de embriaguez invadiu a casa de moradores e que ficaram presos na estrutura da residência. Por pouco, um adolescente não foi atingido pelo veículo. O caso aconteceu no Vilagem Campestre. O corpo de bombeiros foi acionado para a Avenida Otacílio Alanda, no bairro Vilagem Campestre. Parte da família de Seu Gilberto Bonifácio ficou presa dentro de casa por conta da batida. Chegando ao local, o veículo que colidiu já estava sem ninguém, no caso, não tinha ninguém nesse veículo. E existia pessoas, três pessoas dentro da casa, que não tem como sair. Seu Gilberto conta que estava na sala quando ouviu um barulho e a frente da casa desabando. O meu neto vinha chegando da igreja, descontou, saindo. Quando ele bateu o portão, malapado, o tijolo ainda cortou no pulso e a testa, no tijolo. Aí eu estava dormindo em cima do sofá, aí me levantei, vi a lapada, me levantei e foi saindo logo tudo dentro do carro. Ele denuncia que no carro tinha excesso de passageiros. Quantas pessoas estavam no carro, seu Gilberto? Tinha de oito a dez pessoas, quase duas crianças. Confirma também que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O motorista que estava imprensado, lutaram tirado para levar, para não ficar ninguém aqui, estava tudo embriagado, tudo chupado. Agora o carro vai ser retirado e há uma grande possibilidade da fachada da casa desabar. Para resgatar as pessoas presas dentro de casa, foi necessário guinchar o carro após o corte da energia elétrica. Em seguida, o carro foi inspecionado para evitar incêndio. A gente conseguiu retirar o veículo, mas está na guarda equatorial, para poder fazer o desligamento da energia. Então ainda tem algum risco ainda, para as pessoas que estão na parte de trás da casa, que tem uma outra casa, não pode estar passando no corredor. Porque ainda tem risco e está sendo desligada a energia. Agora o dono da casa está preocupado com o prejuízo. O prejuízo vai sumir. Porque o carro social daqui, eu não envio a guarda da família para assumir o prejuízo. Se não, não deixa sair, não. Está aqui na porta. Peguei a placa, deu o que saiu com ele e peguei a placa desse aqui. O susto foi grande, não foi? O susto foi grande, grande. Pois é, errado esse senhor não está, né? E sim, a responsabilidade deve cair para este motorista irresponsável que causou esse acidente. Olha, o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, esteve em Maceió hoje para participar da vistoria das obras do novo terminal de passageiros do Porto da Capital. A obra, financiada por verbas federais, está orçada em 5 milhões de reais. Veja. A comitiva integrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e demais autoridades, iniciou a agenda em Alagoas com vistoria nas obras do terminal de passageiros do Porto de Maceió. Nós estamos em um período de retomada da economia, de saída da pandemia. É importante que Alagoas saia na frente, que resolva os seus problemas estruturais, com a ajuda do governo federal, lógico, com a ajuda da bancada. E a inauguração do terminal do Porto, a visita do ministro aqui. É importante para ver como é que é o andamento das obras, além de outras estruturas que ele vai, no dia de hoje, junto conosco, frequentar no estado de Alagoas. O novo terminal tem área de 1.600 metros quadrados, com recursos federais na ordem de 5 milhões de reais. Nós temos aí anúncios importantes para fazer. A gente inicia pelo terminal de passageiros, que já no dia 19 de novembro vai receber o primeiro cruzeiro. Em dezembro nós temos a programação de mais três e aí Maceió entra definitivamente na rota dos cruzeiros com esse receptivo. O Ministério da Infraestrutura também anunciou a assinatura da ordem de serviço para a retomada de obras na BR-416, em Colônia Leopoldina. Uma obra que estava sendo aguardada há muitos anos, né, e graças ao empenho muito forte da bancada federal do estado. E temos o anúncio da contratação do projeto, hoje foi publicado o edital, para a licitação da duplicação da 316 de Maceió até Pilar. Na sequência nós vamos publicar outro edital de Pilar até Palmeiras dos Índios. Vai dar ali uma economia grande de tempo, escoamento de produção, interligação entre o litoral e a zona da mata. E essa rodovia parada há 20 anos, né, sem nenhum tipo de ingerência para poder resolvê-la. Hoje o ministro vem para a ordem de serviço, num pedido nosso de sensibilidade ali, com aquela região que tanto produz como é um elo de ligação entre as duas BRs, né, a BR-101 com a BR-316. Pois é, infraestrutura, progresso, desenvolvimento é essencial aqui para o estado de Alagoas. Clientes da Equatorial que ainda possuem contadores de energia dentro de casa, precisam atualizar esse padrão sob o risco de ficar sem o fornecimento de luz. é que os contadores de energia precisam ficar na área externa do imóvel para facilitar a leitura mensal de cada residência. A gente vai falar sobre isso, viu? Há sim pessoas que ainda insistem em colocar os medidores do lado interno, o que dificulta o trabalho de coleta dos dados com relação à taxa cobrada pelo fornecimento de energia. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Carlos Moraes, ele é da Equatorial. É muito importante que os moradores coloquem os medidores do lado de fora, do lado externo da casa. Sim, importantíssimo. O medidor tem que estar no limite do imóvel com a via pública, livre acesso para as equipes da Equatorial, tanto no processo de leitura e faturamento, evitar o faturamento por mínimo ou por média, que gera o impacto financeiro ou orçamento doméstico do cliente, como também para a segurança. Uma vez que o imóvel tenha o seu medidor na parte externa, no muro, na fachada ou num poste auxiliar, permite que as equipes atuem rapidamente em um curto circuito, uma situação de princípio de incêndio. Agora aquela pessoa que continua descumprindo o medidor na parte interna, que não pode, tem algum tipo de multa, algo parecido? Na verdade, a Equatorial, através da resolução 414 da ANEL, que regulamenta o setor, ela está notificando alguns consumidores, dando um prazo de 15 dias para que ele possa preparar o novo padrão e a Equatorial é que faz essa troca do medidor, tira do padrão antigo para o novo. A penalidade é o risco de suspensão no fornecimento. O cliente pode ter a energia do imóvel ou o comércio suspenso se ele não fizer a externalização da medição. Essa questão que estamos discutindo agora é válida para todo o estado de Alagoas, né? Sim, em todo o estado de Alagoas. É importante que o cliente que vá construir, já construa dentro dos padrões normativos, que é colocando a medição em livre acesso na fachada do imóvel, em um muro ou um poste auxiliar. E aqueles que possuem já a medição, a ligação anterior, de forma interna, nós estamos alertando, já pedindo ao cliente que faça essa mudança e iremos notificar para que seja feito o trabalho da externalização da medição. Caso seja notificado, ele entra em contato solicitando a questão dessa mudança para a parte externa. É de graça isso? Lembrar ao cliente que ele contrate um profissional qualificado e habilitado, prepara o padrão na parte externa do imóvel e nos aciona através do nosso site alequatorialenergia.com.br, nossas agências de atendimento presencial, ou através do 0800 082 0196. Fez o pedido, a equipe vai lá, essa mudança, ela é gratuita, o medidor vai ser retirado do padrão antigo e recolocado no padrão novo, preparado pelo cliente. Ok, muito obrigado, Carlos, por sua entrevista. Então, está dado o recado, isso é válido para todo o território de Alagoas. Eu volto ao estúdio. Pois é, o medidor interno, nenhum funcionário da empresa vai conseguir fazer a leitura da energia, né? Tem que ficar numa parte acessível para que possa fazer a leitura mensalmente. Olha, eu vou falar para você de uma empresa esta, Nacional G3, que preparou aquele recado que vai favorecer a situação que você está passando agora. Está apertado? Olha isso. Meu nome é Nelson, eu tive uma dívida de R$ 53 mil com o banco desse carro aqui. Procurei a Nacional G3 e tive uma economia de 50% na Nacional G3. Não deu mais nada do carro, está quitado. E eu recomendo a Nacional G3. Se você se encontra nessa mesma situação que o Nelson, se você está com dificuldade para pagar o seu veículo, não consegue pagar o seu cartão porque está estourado, ou seja, você está apertado. Olha, a Nacional G3 vai facilitar a sua vida negociando toda a dívida, oferecendo as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, tem assistência jurídica à quitação antecipada, tem descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos no mercado, estando nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais, muito mais de 120 mil atendimentos por ano. Você vai seguir agora mesmo a Nacional G3 nas redes sociais ou, se você preferir, liga de maneira gratuita. Está aqui o telefone aparecendo no rodapé da sua TV, que é o 0800-888-3211. Não é revisional, eu estou falando de Nacional G3. Liga agora e conversa com a nossa equipe. Olha, vamos ver agora alguma das principais notícias do mundo em um minuto na tela. Parte das escolas da Rede Estadual de São Paulo voltaram a receber 100% dos alunos a partir desta segunda-feira. Embora tenha determinada obrigatoriedade do retorno presencial a todos os alunos, a medida só poderá ser cumprida na rede a partir do dia 3 de novembro, quando não será mais necessário manter o distanciamento entre os estudantes. A exigência também vale para as escolas privadas. Uma casa foi levada neste domingo pela correnteza de um rio de uma cidade no sul da Índia, após fortes enchentes atingirem a região. Pelo menos 22 pessoas morreram devido à tempestade. Em 2018, o estado de Quirela já havia sofrido a pior enchente em 100 anos, com mais de 400 mortos e 200 mil desabrigados. Acredita-se que uma das gangues mais poderosas do Haiti esteja por trás do sequestro de 17 missionários americanos e canadenses neste fim de semana. As autoridades acreditam que a gangue 400 Mauoso sequestrou o grupo que incluía 16 americanos e um canadense no último sábado em Porto Príncipe. Pois é. Olha, daqui a pouquinho o programa Cria, governo do estado assina ordem de construção para mais 15 creches aqui no estado de Alagoas. Uma ótima notícia. Fica ligado, o Jornal do Estado volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Jornal do Estado. Lembrando que você pode enviar a sua informação, a sua denúncia, a sua pauta para esse contato aqui que é o 4009-5576. Na verdade, esse é o telefone da nossa produção que vai avaliar com certeza a sua informação. Começou hoje mais uma edição do Salão Imóvel Ademe. Se você está precisando comprar um imóvel, a hora é essa. A nossa equipe de reportagem vem com informações imperdíveis para você adquirir aquele tão sonhado imóvel. Olha isso. A edição 2021 do Salão do Imóvel Ademe acontece na Orla da Ponta Verde. O evento conta com estandes das principais construtoras de Alagoas. 28 expositores, dentre eles 9 construtoras com 15 lançamentos. Destaque para esses lançamentos todos com itens bons de acessibilidade, de sustentabilidade, muita inovação, sempre vindo nesses produtos. O Salão do Imóvel também oferece várias comodidades ao público que o visita. Estamos localizados à beira-mar da Ponta Verde, uma localização de fácil acesso, além de toda a experiência proporcionada e as facilidades, como a entrada gratuita, espaço Kids gratuito, também serviço de manobrista gratuito, além de um espaço próprio para alimentação, com espaços gourmets, teremos música ao vivo aos finais de semana, chope, café, enfim, todo momento proporcionado, não só para aquele que quer consumir, mas para toda a família. O setor imobiliário está otimista com o aquecimento do mercado. Há exemplo da edição de 2019, quando foram gerados R$ 80 milhões em negócios. As instituições financeiras estão aqui para dar todo o suporte à venda, todas as construtoras e incorporadoras estão muito preparadas para fazer esse acendimento junto aos parceiros imobiliários. E a gente gosta de destacar que, apesar do aumento até da taxa Selic, as instituições financeiras estão mantendo as taxas de financiamento, mantendo todo esse momento de alta no mercado imobiliário para aquele que quer comprar o seu imóvel para morar ou para investir. Pois é, uma excelente oportunidade. Para mais informações, você pode acessar o site salão do imóvel ademe.com.br. Não perca. Após divergências entre seus integrantes, a CPI da pandemia adiantou a votação do relatório para a próxima semana. A Fernanda Martinelli vem com essas informações. Vamos ver. O relatório da CPI da pandemia, que seria lido nesta terça-feira e analisado na quarta-feira, teve alterações por causa de divergências de opiniões entre os parlamentares que compõem a CPI. De acordo com informações, há um excesso de acusações por parte do senador Renan Calheiros em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre as acusações está o de homicídio qualificado e também genocídio contra os povos indígenas. A CPI teve como principal objetivo apurar omissões do governo federal em relação à pandemia da Covid-19, mas acabou se estendendo e ouvindo empresários e pessoas ligadas ao Palácio do Planalto. De acordo com o presidente do colegiado, o senador Omar Aziz, há uma possibilidade de que a Procuradoria-Geral da República esvazie esse relatório com excesso de acusações, arquivando justamente os principais pontos onde Jair Bolsonaro é acusado. Ele disse que não quer devolver os ataques feitos pelo chefe do Executivo aos parlamentares que compõem a comissão com novos ataques. Já o vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, pediu uma pacificação em relação às discussões para que os trabalhos da CPI sejam fechados com efetividade. O relator do colegiado, o senador Renan Calheiros, disse que está fazendo um relatório consistente. Lamentou o vazamento de informações, mas também alegou que está ao lado da população e ao lado da verdade. Durante todo o dia de hoje, a comissão ouviu pessoas que perderam parentes por causa da Covid-19. E a expectativa é de que os parlamentares entrem em um consenso para que o relatório que seria lido nesta terça seja lido na quarta e a votação que iria acontecer na quarta aconteça na semana que vem. A expectativa é de que o texto final, que contém cerca de mil páginas, seja enviado para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e com isso haja um indiciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de pessoas envolvidas na omissão em relação à pandemia da Covid-19 e também nas mais de 600 mil mortes por causa do vírus. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Jornal do Estado. É momentos finais dessa CPI, todo mundo antenado para saber o resultado, né? Mais 15 municípios vão receber creches do programa Cria do Governo do Estado em Alagoas. Essa manhã foram assinadas ordens de serviço e as unidades devem ser entregues em quatro meses. Olha. O evento ocorreu no Palácio República dos Palmares. 15 municípios foram contemplados com creches do programa Cria. É um programa muito arrojado. Esses investimentos, eles, no Brasil, sempre foram feitos pelo governo federal, mas o governo federal vem fazendo muito pouco investimento em educação nos últimos anos, tanto na educação infantil quanto na educação superior. Todo mundo tem observado isso. Por isso o Estado resolveu fazer esse investimento, porque esse é um investimento muito importante para melhorar a vida das crianças. Porque, veja, eu falei aqui de economia, de emprego, de produtividade, mas às vezes uma creche significa alimentação para uma criança que não tem. Vão ser construídas 200 creches em todo o território alagoano. O programa vai gerar mais empregos. Oito mil empregos diretos serão gerados para profissionais da educação, tanto da área do magistério, professores, quanto para a parte administrativa dessas creches, para merendeiras, para auxiliares de civis xerais, de maneira que é um programa muito importante porque ele é financiado pelo Fundeb. O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos sabe da importância da ampliação da educação. As creches têm um papel fundamental para a doutrina dessas crianças da primeira infância e, além disso, cumpre um papel social muito importante, porque leva alimentação para essas crianças, possibilita que os pais e mães possam buscar uma oportunidade de emprego e gera também emprego e oportunidade, criando novas funções, novos cargos dentro dessas creches às pessoas que estão na cidade. Até o final do CRIA, o governo de Alagoas pretende investir 800 milhões de reais. É um programa sustentável, inteligente e com uma política pública que gera a fortíssima externalidade positiva, que é colocar criança pequena para estudar. E com essa boa notícia, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. Na sequência, vocês vão ficar com a SBT Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã, depois da novela Te Dou a Vida. Bom descanso e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto